Fala pessoal, John Pires mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo do nosso curso de HTML básico. Hoje nós vamos falar sobre listas. No vídeo anterior nós falamos sobre tabelas, temos algumas dicas de como organizar, de como fazer e hoje falando sobre listas nós queremos falar sobre três listas muito legais que são bem interessantes que tem vários vários atributos que nós podemos utilizar com essas listas. Porém antes de começarmos com nossos códigos quero pedir para vocês aqui deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está achando do curso de HTML e também compartilha com os seus amigos lá. Se não segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, coloca lá John Pires Dev que você vai achar ou no Facebook ou no Instagram você vai ter conteúdos diários muito legais. Beleza? Let's go! Voltando a falar das três listas que nós podemos utilizar e que nós vamos utilizar muito no HTML, nós vamos começar com a lista não ordenada. lista não ordenada. Essa lista não ordenada ela tem uma estrutura bem simples, similar às outras, porém ela utiliza a seguinte tag de início que é UL. Essa UL ela vai te possibilitar usar uma outra pequena tag que é a tag padrão para listas que é LI. Se você olhar aqui no nosso browser, nós já vemos um pontinho aqui que é o nosso marcador. Então a lista não ordenada ela utiliza esse marcador padrão que é um pontinho preto. Vamos colocar vários nomes aqui. Vamos colocar Maria. Vamos colocar mais um LI aqui. João Paulo. Desculpa, João Paulo. Nossa gente, como eu estou escrevendo errado, hein? LI. Vamos colocar Marcos. Uau! Marcos. E também lembrei agora do Silvio Santos. Silvio. Pronto, se vocês olharem nós já temos uma lista não ordenada. Por que que ela não ordenada? Porque ela apenas define marcadores. Ela não coloca números, ela não coloca uma ordem sequencial para que nós possamos chamá-las de ordenadas. dentro dessa lista não ordenada nós temos algumas possibilidades. Se você quiser mudar a forma como esse ícone é mostrado, deixa eu copiar aqui para você. Mais uma vez vamos fazer três. Que é para mostrar para você a diferença nos ícones. Nós vamos adicionar atributos a essa lista que vão mudar e modificar esses ícones. Certo? Na primeira aqui o primeiro atributo que eu quero colocar para vocês vai ser o type esse type esse type ele vai nos permitir mudar esse modelo de marcador aqui da lista não ordenada. Então, nós vamos utilizar o primeiro square o square se você olhar bem aqui ele mudou já do círculo para o quadrado então square em inglês é quadrado se você quiser continuar utilizando ele você pode utilizar ele você pode deixar como o círculo porém nós podemos também utilizar o type aqui e colocar disc desculpa disc se você olhar não vai mudar nada porque disc é a propriedade para usar o padrão que já vem padrão do html e o último que nós vamos mostrar para vocês aqui o último atributo é o círculo o que que ele faz? ele vai deixar também redondo porém ele vai tirar o background negrito que nós temos no padrão ok? então nós temos essas três possibilidades de atributos para modificar os ícones da nossa lista normalmente você vê listas no html hoje em dia que não possuem esses pontos porque a maioria dos programadores tiram ele porque não gosta mas dependendo da situação nós colocamos o segundo tipo de lista que nós vamos trabalhar hoje são as listas ordenadas listas ordenadas as listas ordenadas são chamadas de ordenadas justamente porque ela vai ter uma ordem cronológica por exemplo nós vamos utilizar no lugar desses ícones nós vamos utilizar um nós vamos utilizar dois ou uma sequência de palavras uma sequência de letras algoritmos romanos letras e assim sucessivamente vou mostrar alguns exemplos para vocês para ficar um pouco mais claro nas listas não ordenadas nós utilizamos a tag ul para fazer a lista não ordenada já na lista ordenada nós vamos utilizar uma outra tag que é a tag ol ok? porém a estrutura vai continuar a mesma se nós utilizarmos a mesma estrutura vamos colocar aqui a mesma estrutura vocês podem ver que como eu disse anteriormente ela é ordenada porque ela vai gerar uma sequência você está vendo um dois três e quatro aí você viu que tem quatro itens e ele gerou uma sequência padrão se você não colocar nenhum tipo nenhum atributo como nós fizemos aqui nas não ordenadas você vai ver que ele vai adicionar automaticamente os números naturais é como ele fez aqui na nossa não ordenada que ele colocou o círculo com background preto por padrão deixa eu colocar aqui algumas só para dividir para não ter confusão você pode ver aqui eu vou colocar como nós já vimos lá nos primeiros vídeos vou colocar um h2 aqui como título vou colocar lista ordenadas é listas ordenadas vou copiar isso aqui para ficar mais bonitinho né gente deixa eu colocar aqui listas não ordenadas ok não se preocupe com os acentos vocês podem mudar do lado de vocês aí beleza bom continuando aqui como nós vimos na lista não ordenada que tinha alguns atributos que nós podíamos mudar esses ícones aqui nas listas ordenadas também temos deixa eu copiar e colar algumas vezes porque esse aqui tem um pouco mais de atributo vamos lá acho que vai ser o suficiente por exemplo nesse primeiro aqui nós vemos que tem um dois três quatro eu posso utilizar o tipo um vocês estão vendo ele já me deu as possibilidades que eu posso usar tá vendo então vou utilizar o type um vocês vão ver que nada mudou porque o type um com o número um ele vai gerar essa lista ordenada para mim com números naturais se eu vier aqui na segunda lista e colocar type e colocar A maiúsculo vocês vão ver automaticamente que ele gerou aqui a lista com A, B, C e D maiúsculo se eu vier na terceira lista colocar type e colocar A vocês podem ver que ele mudou aqui ó os ícones da lista ordenada para A, B e C de modo minúsculo e assim nós vamos fazer para os outros tipos que é de algarismos romanos se eu colocar o i maiúsculo o que ele faz ele vai colocar os números aqui romanos e se eu vier e colocar type o i minúsculo ele vai colocar os mesmos números romanos aqui com de maneira minúsculo então você pode ver que as listas ordenadas tem mais possibilidades é interessantes para nós quando nós estamos fazendo citações quando nós estamos criando uma lista com nomes ou com sequências mais explícitas nós podemos utilizar as listas ordenadas para fazer esse tipo de transação ok? a nossa terceira e última lista é a lista de definição deixa eu só colocar o separador aqui para nós vou dar um enter aqui colocar um h2 vai colocar como título e colocar listas de definição se nós olharmos ela está bem aqui embaixo deixa eu não vou copiar e colar isso aqui porque a lista de definição ela tem uma uma definição uma estrutura um pouco diferente porque as tags não são similares então quais são as tags que nós vamos utilizar nós vamos utilizar a tag normalmente nós utilizamos a tag ol para fazer a parte inicial para fazer a divisão de de lista e a lista não ordenada nós utilizamos ul porém aqui na lista de nas listas de definições nós vamos utilizar a tag dl tag dl e dentro dessa tag dl você pode trazer ah vou usar o li não as tags de definição elas como eu disse elas tem uma estrutura diferente então que que nós vamos fazer para os títulos nós vamos utilizar dt certo e para o texto para o conteúdo nós vamos utilizar d d ok vamos colocar aqui no título html certo se nós olharmos aqui você pode ver bom vou apagar aqui os outros né para não ter que ficar descendo muito que já está bem grande você pode ver as listas de definições nós vamos colocar o título aqui html e aqui vou colocar o html significa hyper 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 text text markup language ok vocês podem ver que aqui ele já adicionou o nosso título né dessa lista de definição e também adicionou o nosso conteúdo o conteúdo que eu acabei de digitar vocês veem que a lista é bem é um pouco mais diferente essa lista de definições porque nós trabalhamos mais para citações vocês já viram nos vídeos anteriores algumas citações como fazer hashtags frase etc então eu estou mostrando uma forma de usar as listas para também fazer esse tipo de trabalho aqui você pode colocar esse html em negrito como é que nós podemos colocar esse html em negrito vocês ainda lembram se não lembra volta lá na nossa formatação de texto no vídeo de formatação de texto beleza vou digitar aqui b vou copiar esse aqui e colocar ele entre o html entre o b vocês podem ver que ele já está em negrito e é dessa maneira que ele trabalha se eu quiser fazer algo mais mais uma linha eu vou dar um enter vou copiar aqui vocês podem ver que ele já fez a nossa lista então ele vai definir o título com a tag dt e vai definir o conteúdo com a tag dd então é dessa maneira que nós utilizamos a lista de definição se você gostou deixa teu like compartilha com os amigos comenta aí o que você está achando também segue lá nas redes sociais muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e aí e aí Obrigado.